No templo, Jesus presenciou uma discussão entre o mestre sobre a chegada do Messias. Galiel afirmava que já tinha nascido. Chamai discordava. Jesus lá do fundo pediu licença. Gamaliel está certíssimo. Quem és tu? Sou Jesus de Nazaré. Chamai deu risada. De lá não sai nada de bom. Mas Gamaliel pediu para ouvi-lo. Em verdade vos digo, Cristo vive e está entre nós. Quando chegar a hora, ele se manifestará com o poder. Quem te instrui, rapazote? O Espírito de Deus fala pelos meus lábios. E continuou a pregar com autoridade. Chamai o brecou. Não podes falar assim ao mestre? Assim falarei até a morte. Acima do que me é conveniente está o amor, a verdade do qual sou filho. Não malastemes, garoto. Cristo abrirá os olhos e ouvidos, mas não os vossos, pois dareis a morte em troca da vida que ele vos oferece. Seus discípulos serão os que renegarem o mundo e renascerem para a verdadeira vida. Este Nazareno é do Satanás, gritou Chamai. Saiu em sua defesa. Não, é um profeta de Deus. Fica comigo, rapaz. Posso te ensinar tudo o que aprendi para que sejas mestre do povo. Gamaliel, se houvesse muitos iguais a ti, a salvação viria a Israel. Mas minha hora não chegou. Quando for o tempo, falarei a Jerusalém com os lábios e com meu sangue. Espero o sinal. Essas pedras tremerão as minhas últimas palavras. Alguns anos depois, recitando os salmos, Jesus e Maria acompanharam José em seu leito de morte. Obrigado, meu pai, por mim e por minha mãe. Tu foste justo e o Eterno te colocou como guarda de seu Cristo e de sua arca. Maria chorava enquanto Jesus ia recitando os salmos. Pai, vai na frente dizer aos patriarcas que o salvação está no mundo e que o céu logo será aberto a eles. Vai, pai. Minha bênção te acompanha. Jesus atraiu o agonizante contra si numa cena cheia de paz. E o último suspiro foi exalado sem qualquer movimentação. Jesus e Maria, em seguida, se abraçaram e se confortaram mutuamente. Minha mãe sofreu, santamente, porque tudo nela era santo. Mas profundamente. Maria amava intensamente o seu José, a qual dedicou 30 anos de sua juventude. José foi um pai, esposo, irmão, amigo e protetor. A família era uma unidade na qual se encoravam um ao outro. Agora viria a faltar a parede mestra. Este foi o primeiro golpe na família. Logo seria eu a deixá-la. A vontade do pai, que a quis como esposa e mãe, agora lhe impunha a viu vez. Através do sofrimento, ela repetiu o seu sim inúmeras vezes. Em mim buscava seu amparo, pois ela sempre esteve abraçada a Deus. Disse sim no tempo, quando convocada as núpcias, em Nazaré, quando chamada a maternidade, na solidão da viu vez, na separação de seu filho e no calvário, diante da tortura de me ver morrer. Aprendei a merecer a presença de Jesus na vossa agonia, mesmo se não tiver desmerecido. Ousai chamar-me. Eu virei com o coração cheio de perdão e amor, e palavras de absolvição e encorajamento. A morte perde toda a sua aspereza se acontecer nos meus braços. Eu não posso abolir a morte, mas posso torná-la suave, para quem morre confiando em mim. Maria disse a Val Torta antes que concluísse a vida íntima de Jesus. A Bíblia não traz detalhes de sua vida familiar, apenas Jesus Mestre. Aqui mostramos Jesus homem, um Deus que se humilhou por amor aos homens. Meu pequeno Jesus operou milagres em João Batista, com os pastores e tantos outros. E assim por onde passa deixa sua fragância de santidade. Todo aquele que quer ser bom, consegue esta bondade que leva a Deus. Jesus se preparava para partir. Era visível o sofrimento da mãe, olhando-o em adoração. Olhos de quem já chorou muitas lágrimas. Jesus tomou sua mão e a passou no rosto. Precisava sentir a carícia de sua mãozinha trêmula. Mãe, preciso cumprir minha missão. Esta hora tinha que acontecer. Tudo começou aqui quando o anjo te apareceu. Temos que seguir em frente. Depois virá a paz a nós dois. Primeiro temos de passar pelo deserto para entrarmos na terra prometida. Agora levanta, mãe. Vem comigo rezar o Pai Nosso. E foi recitando lentamente a oração. Destacando as frases. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Em seguida, se abraçam e se beijam amorosamente. Jesus vestiu o manto com a ajuda da mãe e pendurou seu alforje no ombro. A última coisa que levou. Foi até a porta e se beijam uma última vez. Pela rua silenciosa, ainda virou-se duas vezes para ver a mãe em seu pranto silencioso. Era a Santíssima Virgem, mas era também uma mãe que se separava do filho sabendo seu fim. Começava o caminho do evangelizador, que terminara na Gólgota. Sua mãe iniciava o seu até lá. Jesus fala Esta foi a quarta dor de Maria. A primeira foi diante de Simeão. A segunda na fuga para o Egito. A terceira foi na morte de José. E a quarta foi a minha separação dela. Meus parentes tornaram-se hostis, a ponto de censurar-me abertamente. Acusavam-me de rebeldia, a ser sonhador demais. Criticavam Maria por ser uma mãe fora dos padrões. De não se impor e parecer estar em constante adoração diante do filho. Na solidão de sua casa, Maria chorou minha falta. Chorou porque é corredentora e mãe do gênero humano renascido para Deus. Chorou por todas as mães e por todos os filhos destinados a serem servos e servas de Cristo. Chorou por todos vós. E continuo a chorar lágrimas que, misturadas a meu sangue, anulam as vossas faltas. Santo pranto de Maria. Viveu num mundo que não a conheceu. Não a compreendeu nem a amou como deveria. Próximo capítulo Penitente no deserto Penitente no deserto